Glória a Deus, todo mal, todo mal saiu, então assim, e tudo isso, Jamília, eu não era, eu não tinha aceitado Jesus ainda, eu só estava indo à igreja, mas aí indo à igreja, eu recebi um convite, sabe, Jamília, um convite que era para o encontro com Deus, é um retiro, sempre quando falava encontro com Deus, isso já me chamava atenção, e aí eu recebi esse convite para ir no encontro com Deus, que é um convite no qual a igreja ora 40 dias, 40 noites, em prol das almas que vão para esse retiro, então assim, por várias vezes indo na igreja, mas eu saía da igreja, cara, ainda estava nessa coisa de religiosa, porque o pastor Jamília falava uma palavra, eu até chorava, eu até sentia a presença, mas cara, eu saía da igreja para fora, parecia, não, o inimigo roubava toda a palavra da minha mente, porque se surgisse um convite para poder ir tomar alguma bebida alcoólica, eu ia, se surgisse qualquer convite assim, não tem, para ir para um barro, eu ia, e depois de Deus fazer tantos milagres na minha vida, eu já estava nessa parte de já sido curada pelo Senhor, eu já não estava mais, né, doente, Jesus já tinha me curado, e então recebi esse convite para ir, e quando eu recebi esse convite, algo me chamou atenção, porque quando eu falo assim, encontro com Deus, porque no fundo, no fundo, como meus pais me ensinaram o caminho, por mais que a gente se desvie, né, Deus sempre nos retorna a ovelha para o seu lugar, que nunca deveria ter saído, então eu falo assim, meu Deus, quando eu, quando eu ouvi isso, eu falei assim, meu Deus, eu tenho vontade de ir nesse, nesse encontro, então eu aceitei o convite, eu aceitei o convite e, e fui para esse, esse retiro, lá que eu falo, Jamile, que lá tudo mudou, porque eu abri meu coração, eu lembro que uma mulher virou para mim e falou assim, uma irmã da igreja, ela virou para mim e falou assim, é, abre seu coração, fala para Deus que você quer que ele muda a sua história, e eu falei, eu lembro que eu falei, ela sempre fixava na minha mente assim, vai de coração aberto, não feche seu coração não, então eu falei Senhor, eu estou de coração aberto, Senhor, que seja, Senhor, um mover de águas na minha vida, que seja um diferencial, porque eu não queria ir só ouvir, entendeu, algo e não praticar, porque a palavra de Deus tem que ser praticada, né, hoje a Mirabíblia fala assim que a palavra, se eu não praticar, estou enganando a mim mesmo, então eu chegava lá, o pastor falava, eu chorava, eu sentia que a palavra era para mim, mas saia da igreja, não cumpria mais nada, fazia tudo do meu jeito, e não é do meu jeito, né, a gente tem que renunciar e viver a forma que Deus, a vontade dele, né, na nossa vida, então assim, eu lembro que eu fui para esse, aí chegou o dia do retiro, eu lembro que a gente foi de ônibus, quando a gente chegou, Jamile, na porta desse retiro, ali, tudo realmente mudou já na entrada, nós saímos todos do ônibus, ficamos numa fila indiana, uma irmã, as irmãs de oração, estenderam a mão para todos aqueles que estavam ali, eram muitas mulheres, eram aproximadamente quase 100 mulheres, e ali elas estenderam a mão sobre as meninas que estavam ali, fizeram uma oração, um clamor, Jamile, quando aquele portão, daquele local se abriu, eu já não estava ali mais, eu parecia que eu já estava marchando para o Senhor, ali eu senti que tudo mudou na minha vida, tudo, tudo, tudo mudou, eu entrei dentro daquele local, daquele ambiente, como se eu estivesse entrando no céu, era como se eu estivesse entrando no céu, marchando no céu, assim, então eu falo assim, meu Deus, muito obrigada, eu entrei, Jamile, era sexta, sábado e domingo, na sexta-feira, quando a gente chegou, a gente tem um café e depois uma ministração, naquela ministração, eu já senti o Espírito Santo, eu comecei a chorar, Jamile, eu chorei sexta, sábado e domingo, de manhã, de tarde e de noite, eu chorei tanto que todas as minhas lágrimas lavou por dentro, lavou tudo, assim, arrancou tudo, eu comecei a chorar, chorar que eu não parava mais e eu lembro, Jamile, que eu dormi chorando e eu lembro que o Espírito Santo me visitou no meu quarto, tanto é, Jamile, que eu ficava em cima da cama, no quarto, chorando, eu não dormia, teve uma irmãzinha que falou assim, você está bem? Eu falei, eu estou, mas é o Espírito Santo, eu falava, deixa eu ter o Espírito Santo e eu chorando, eu chorei a noite inteirinha, inteirinha, quando acordou, meu rosto estava totalmente inchado, eu lembro que nós tomamos um café, aí foi para outra ministração que começava às 10 horas e é muito legal esse retiro hoje, Jamile, porque lá, sabe, é uma experiência muito profunda que você tem com Deus, é muito profunda, porque lá, só para você ter noção, você só vai você com roupa, você não entra nenhum eletro, eletrônico, nenhum, nada, nem relógio, nada, sabe assim? Então, assim, é você, é bem, é muito bom, é muito maravilhoso. Então, assim, a gente teve o café da manhã e 10 horas começou a outra ministração. Foi nessa ministração que eu fui arrebatada, eu não estava mais ali, o meu corpo estava, mas a Thelma não. ali eu lembro como se fosse hoje, que foi o melhor dia da minha vida, se você falasse assim, Thelma, qual foi o melhor dia da sua vida? Foi esse, que eu nunca mais vou esquecer na minha vida, porque ali eu lembro que a luz verdadeira de Jesus me mostrou toda a verdade, né? Jesus tirou toda a cegueira, porque a gente fica cego, né? A gente fica nessa fase de ignorância, ali Jesus me mostrou, Jesus rasgou o véu, e ali eu lembro que eu estava, meu corpo estava ali, mas a minha alma não. Então, ali eu lembro que Jesus chegou para mim, Jamile, e fez uma lista. Eu nunca sonhava que eu era orgulhosa, Jesus falou assim, filha, você precisa abandonar o orgulho, a inveja, a arrogância, esse ego seu. Eu tinha, Jamile, uma rede social de mais de 450 mil seguidores, no qual eu exibia muito o meu corpo, porque eu era influência, então eu mostrava o corpo, né? Com aquelas fotos de biquínis, fotos... Sim, sim, o lugar. Isso. Então, quando eu tive esse encontro com o senhor, o senhor falou, está vendo as suas redes sociais? Muito me aborrece. Então, assim, eu lembro que Jesus falou assim, mostrou, sabe, minhas redes sociais, falou que Jesus falava para mim, assim, que eu era muito invejosa, eu nem sonhava que eu era invejosa, porque até então eu pensava que eu estava desviada, mas que eu não era invejosa, que eu não era orgulhosa, que eu não era arrogante. Então, assim, Jesus falou, você tem muita inveja, você tem muito traumas, você tem muita falta de perdão, Jamile, eu não perdoava esse ex mesmo. Outras amigas que eu fui marcada também por muita traição. Quando eu fui casada, traição de amigas que frequentavam a minha casa, sabe, assim, então, assim, eu não perdoava. Jesus mostrava tudo. Era como se eu estivesse voltando na linha do tempo e Jesus mostrando também, olha, eu tinha nomes, Jamile, de pessoas que eu não perdoava e não sabia, porque parece que o inimigo segue a gente para a gente não saber até quem a gente não perdoou, né? Então, olha só, Jesus mostrou pessoas, me deu o nome de quem eu tinha que perdoar e pedir perdão. E até essa pessoa que me fez tanto mal, tanto mal, Jesus falou para mim assim, você vai pedir perdão. Eu falava, e eu brigava, eu falava assim, mas como que eu vou pedir perdão, Jesus? É ele que fez, mas você que vai pedir. O tratamento é com você. E aí ele me mostrando tudo, sabe, Jamile, as minhas redes sociais, mostrando que eu era invejosa, mostrando que eu era arrogante, orgulhosa, não perdoava, que eu era uma péssima filha, me mostrando que ele não se agradava das minhas redes sociais, por eu exibir muito, né? Mostrar muito o meu corpo, da minha profissão. Eu ganhava muito bem, viajava muito, Jamile. Sabe assim, hoje eu falo assim, como que é real, né? Você ganhar o mundo inteiro e perder sua salvação. Então, eu falo assim, eu ganhava bastante dinheiro, vivia viajando, de luxo em luxo. Mas o quê? Mostrando algo, Jamile, que não era verdadeiro, não era eu, era uma outra identidade, sabe? Eu não era a minha identidade real, era algo para se mostrar, para se aparecer, para ser aceitada, para ser aceita em certos grupos. Então, ali, Jesus me mostrou tudo isso e ele falou assim, eu quero que você larga tudo isso, porque se você não largar, olha para onde você vai. Jamile, eu via uma imagem. Tão nítida do inferno. Eu via verme. Eu via uma cama cheia de verme. Eu sentia no meu nariz queimando um enxofre muito forte, uma caatinga horrível, sabe? Um odor horroroso, horroroso, horrível. E eu lembro que muito fogo, meu Deus, era fogo. Por isso que a Bíblia fala, né? O ranger de dente, o fogo eterno, o tormento eterno. Eu via verme, eu via aquela coisa horrível. E eu gritava, eu falava assim, eu não quero ir para lá, Jesus. Jesus falava assim, se você não quer para lá, você precisa renunciar a tudo e me aceitar como seu único suficiente, Salvador. Eu lembro de uma menina que eu chorando, já prostada. Isso aí, assim, era como se eu não estivesse no meu corpo. Eu, fora do meu corpo, eu vendo eu já prostada, chorando e falando, Senhor, eu abro mão de tudo isso. Eu renuncio a tudo isso. Eu quero pedir perdão, mas, Senhor, para esse lugar eu não quero ir. Eu via muito real, assim, sabe? O inferno, aquela monte de gente tormentada. Meu Deus, Senhor, por isso que é nojento, por isso que o pecado, ele é imundo, ele é podre, ele é fedorento, tudo isso. Então, eu lembro que eu falei, Senhor, eu te aceito. Eu não quero ir para esse lugar. Me livra, Deus. E eu lembro, Jamile, que Jesus falou assim, então tá, filha, já que você me aceita. Eu lembro, Jamile, que Jesus, naquela hora, Jesus falou assim, a partir de hoje, filha, a sua história será escrita pelo dedo de Deus. Tudo isso aqui já está apagado. Eu vou te dar uma página nova, em branco, e a sua história será escrita pelo dedo de Deus. E eu lembro, Jamile, que Jesus me levou para um ambiente, que daí eu já não conseguia ver muita coisa, mas eu lembro que era tudo clarinho, era como se eu estivesse no céu, assim, nuvens mesmo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí